Novela News, resumo de novelas Laços de Família, capítulo 105 Pascoal está com febre muito alta, Simone manda Capitul esquecer Fred e estreitar sua relação com Orlando Pedro insiste em saber se Helena ainda o ama, mas ela garante que tudo acabou Ele diz de cor as cartas de amor que ela escreveu para ele Capitul fica sem reação quando Orlando avisa que já comprou um apartamento para ela Zack está com sérios problemas de dinheiro, Miguel empresta 500 reais para ele Orlando promete a Capitul que vai cuidar muito bem dos pais dela Pedro almoça com Cíntia, Orlando bate na porta de Capitul com flores na mão